O escalonamento de poderes em One Piece é válido até certo ponto Força Bruta, Haki, Akumas no Mi Quando tudo isso é combinado, se alcança os níveis mais altos Mas a sacada disso não é ver o poder final em ação É ver a jornada trilhada para o ápice de força Qual o segredo da força de Kaido, a criatura mais forte do mundo? E como isso revela o lugar de Yamato dentre o panteão dos mais poderosos do mundo de One Piece Quer saber mais desses detalhes? Se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou dar um fuzal aqui com mais um vídeo para vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E o ápice 991 com muita coisa interessante Principalmente Yamato barrando o G3 do Luffy Como é possível? Qual o nível de Yamato? Como ficou tão forte o filho de Kaido? Qual o segredo da força? De Kaido também porque ele é a criatura mais forte do mundo É somente a sua Kumonomi que lhe dá esse status? Não, assiste até o fim Muita informação legal nesse vídeo Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever E se inscrever no escritão que é Mangalático Dispara o like agora com vocês Todos os segredos de um ápice 991 Vamos lá, o episódio se inicia com Perospero Navegando pelos mares de Onigashima Ele de alguma forma conseguiu sobreviver A queda do navio de Big Mom Então cria um monstro com sua Kumonomi do Doce E parte navegando a Onigashima Querendo vingança e principalmente Para parar a aliança de Big Mom e Kaido Falando em Big Mom Ela acaba desistindo de perseguir o Chopper e o Soap Quando Prometheus diz que achou o Zeus e Nami A garota que havia roubado o seu homem E essa cena do anime ficou bastante estranha Esse é um dos grandes problemas de aumentarem cenas demais Pois o anime mostra Big Mom alcançando E se preparando para usar o seu vida ou morte Apenas para desistir e sair andando Não faz sentido, concordam? Ela tomou várias balas de canhão só para sair caminhando Como se ignorasse eles Mas é porque no mangá não existe essa cena Prometeu a chama durante a perseguição Que dura somente um quadro no mangá E não dez minutos de dois episódios Mas por fim Big Mom então parte atrás de Zeus e Nami E aqui temos uma cena e tanto A mama dá vida a um guarda-chuva Com algumas sandálias velhas E cestas e paredes de tatame Big Mom está criando um exército de homies Dentro de Onigashima E é bom notar que eles são uma referência direta Aos demônios yokai Especificamente o Tsukumogami Que de acordo com todo o folclore japonês Objetos inanimados Podem se tornar formas de vidas Quando chegam aos 100 anos Dizem que objetos velhos Como lanternas Sandálias Guarda-chuvas Até mesmo kimonos ou jarras Dessa aqui Possuem essa capacidade mítica E é muito legal Oda utilizar isso Em um quadro até que passageiro Aqui do anime Mas ainda assim cheio de folclore E lendas do seu país Percebam como a ameaça de Big Mom é real Quando ela não está sendo usada Como uma parte engraçada Como nesta perseguição Vemos que não é apenas Seu poder bruto Que a torna um verdadeiro monstro Ela pode criar um exército Em tempo real A partir do nada Mesmo utilizando Almas inimigas Como recursos disponíveis Ela pode vencer A maioria das batalhas Somente desgastando Seus inimigos Pelo cansaço Do seu exército interminável Já na próxima cena Temos Momonosuke Amarrado a uma cruz Momonosuke foi bem castigado Eu estava pensando um pouquinho Sobre a falha Da sua Akuma no Mi Artificial Eu sempre liguei Que talvez as transformações De Momonosuke só acontecessem Por ele estar com medo Já que Momonosuke sempre vira Um pequeno dragão Quando se assusta Mas não aconteceu Até esse ponto Mesmo na frente De Kaido Convenhamos Realmente seria um problema Uma fruta dessas Só funcionar Quando o medo Está ativo na pessoa Mas eu estava pensando Também um pouco Na falha das gigantificações As crianças Sem os seus doces Lá em Punk Raja Entravam em um estado de fúria Que é muito similar O que acontece Quando a Big Mom Está com a sua Larica ativa Que aliás Eu também acho Que a Big Mom Foi algum teste De gigantificação Do governo mundial Que veio a falhar Já que ela é Uma humana Mas alcançou Um tamanho Completamente absurdo Fora toda essa Coisa sem lógica Que rodeia a Big Mom Mas enfim Estava pensando Que talvez a falha Desta fruta Possa ser algo Relacionado Nesses modos Como um frenes incontrolável Não temos qualquer dica De porque a fruta É falha Mas dá para considerar Até mesmo as piadas Que Ichirodo costuma fazer Na série Pode ser que o Vegapunk Tentou replicar A fruta Do Kaido Que é do dragão azul Mas saiu de outra cor E por isso A fruta é falha Temos um momento interessante Com o Zoro Que é parado por alguns Gifters O legal aqui É que esses Gifters Uma vez Também já quiseram Ser o rei dos piratas Implicando Que eles já foram Capitães E dá para ver Como o Kaido Realmente acaba Com qualquer perspectiva De revolta Por parte dos piratas Das feras Eles simplesmente Desistiram dos seus sonhos E aceitaram A sua derrota Grande destaque Para o sangue branco Utilizado Para censurar Aqui no anime Mas que no final Ficou parecendo Uma coisa Bem pior E eu estava falando De baionese Quando cai na roupa Se você pensou Em algo Pervertida É melhor você Não se tratar Mas enfim Chegamos na melhor cena Do episódio Eu sei que vocês estão ansiosos Por Yamato e Luffy Mas não podemos Ignorar Jimbo e Robin Bêbados e misturados Aos piratas das feras É maravilhosa Essa cena Orochi começa a anunciar A execução De Kozuki Momonosuke Contando a todos Sobre a volta Dos Kozuki E a maioria dos piratas Das feras Nem mesmo acredita No que o Orochi Está dizendo Achando que Momonosuke É só outra criança Como qualquer Aqui podemos ver Que a força Samurai Já se infiltrou E se misturou No salão de festas E estão apostos Para iniciar Todo o caos Dentro do castelo Em outro ponto Vemos que Uchi e Peijuan Voltaram aos seus sentidos Acho que nesse ponto Que mais me chamou a atenção É Uchi comentando Sobre o golpe De Yamato Raimei Raquei Chamando de Raimei Yonkei Ou seja Ao invés de ser O trovão de 8 trigramas De Kaido Seria algo como O trovão de 4 trigramas Como se fosse mais fraco É legal que Uchi Diz isso E cospe sangue Fantástico Felizmente é sangue vermelho Se fosse Se fosse sangue branco Ia ficar estranha Essa maionese Eu sempre tive como canônico Que o segredo da força De Kaido É que ele é como Luffy Ele treinou muito Ele viveu Diversas batalhas E encontrou a derrota Em algumas delas O fato De você ter Dois golpes Aqui que basicamente É a representação Das engrenagens De Luffy Reforça bastante isso O Raikei Yonkei Seria a segunda marcha Se pudermos chamar E o Raimei Hakii Seria a quarta marcha Não vou muito longe Em dizer que É o golpe Mais forte De One Piece Até agora Oden Luffy E Uchi Caíram para apenas Um movimento Desse golpe O legal aqui É que finalmente Também temos A confirmação Do que eu sempre Vinho dizendo Nos vídeos Os usuários Desuãs ancestrais São altamente Resistentes Uchi E Peijuan Iniciam então A caçada Aos fugitivos Yamato Que queria conversar Com Luffy Em algum lugar Mais reservado Onde não há Subordinados De Kaido Se vê impedido Luffy está com pressa E não quer seguir Alguém Que ele nem mesmo Conhece Ou sabe quem é E temos um ponto E tanto aqui Yamato É definitivamente Peso pesado Bloquear Facilmente E empurrar para trás A atual terceira Marcha De Luffy Sem nenhum problema Meus amigos É algo notável O anime ainda Adicionou Mais algumas Cenas bem legais Como o G2 E mesmo o Red Hawk O que fez Yamato até se lembrar De um duelo No passado Contra Portugas De Ace Naquele período Em que o irmão de Luffy Esteve o Ani E vamos lá O que torna Yamato Filho de Kaido Tão poderoso Qual o seu nível Comparado ao Luffy Atualmente aqui no anime Agora que temos Novas informações Do SBS Descobrimos Que as algemas De Yamato Tem Kairoseki E obviamente Isso já deixa claro Que Yamato Possui uma Akuma no Mi Para quem só vê O anime Você pode notar Que quando o Luffy Arremessa Yamato Nesse episódio Ele até vacila Após o golpe E por conta Das algemas De Kairoseki Isso torna Os feitos De Yamato Realmente Impressionantes Nesse ponto Pois vimos Como a Pedra Do Mar afeta Os usuários Luffy Com as mesmas Algemas Lutou Contra os piratas Das feras Randômicos Lá na prisão De Udon Só que Yamato Bloqueou o Gear 3 Aqui fica bastante claro Que Luffy Não queria ser levado Para longe Do centro De Onigashima Porque senão Ele estaria De volta A estaca zero Da invasão E teria que Trabalhar Todo o seu Progresso Novamente Através De piratas Randômicos Para voltar Aonde ele estava Então ele estava Claramente Motivado Para não permitir Que Yamato O levasse Para qualquer lugar Que fosse E ainda assim Lutando com quase Todo o seu esforço Na marcha 2 E na marcha 3 Ele se viu impotente Embarrar Yamato Que repeliu Seus ataques Sem muito esforço Crucialmente O soco De Luffy Na engrenagem 3 Que é a sua Segunda forma Mais poderosa Em termos De força Mal arranhou O Peijuan Por outro lado O Raime Hake de Yamato Fez Uchi Desmaiar E sangrar Pela boca E é bastante claro Que o poder De Uchi Excede O de Peijuan Vimos Ela segurando O Luffy E isso mostra O diferencial De potência Entre Luffy E Yamato Claro que podemos Recorrer ao bom E velho argumento De que Luffy Estava conservando Sua energia aqui Para lutar Contra Kaido Ele mesmo Deu tudo de si O que é verdade Mas são dicas legais Não é sobre Yamato ser mais forte Que personagem X Y E Z É sobre como Ela ficou tão poderosa E isto faz muito sentido Visto que Ela é filha De um Yonkon Herdou os genes De um monstro Como é Kaido Assim como Luffy Tem os genes De Dragon E Garp Porém a sacada É que Luffy Não treinou Com seus parentes Tomou os cascudos Ali do Garp Mas não treinou Já Yamato Desafia Kaido A 20 anos São 20 anos De batalhas Contra a criatura Mais forte Do mundo Vimos Nesse episódio Que Yamato Pode lutar Em pé De igualdade Com Portugas De Ace Em um momento Em que Ace Estava muito A frente De Luffy Assim Yamato Era igual Ou maior Que Ace Naquele momento Enquanto Luffy Nem mesmo Tinha saído Para o mar Meus amigos Porque isso Foi há 4 anos Atrás E Ace Já estava No novo mundo Luffy Na sua ilha Por extensão É razoável Supor Que nesse momento Luffy Deve ser sim Equiparado A Yamato Luffy Aqui no anime Foi derrotado Pelo Yonko Uma vez Yamato Foi centenas A escala de potência Sempre válida E uma pista Até 1 grau Pois nossos protagonistas Sempre tem A habilidade Nata De superação Mesmo assim É legal Para entender O porquê Certos personagens Têm feitos Notáveis Como bloquear Um G3 De Luffy Com Haki Assim Como o segredo Da força de Kaido É igual Ao de Luffy Ter lutado Diversas lutas Perdido Algumas batalhas Mas sempre Continuou O seu caminho Em direção Ao topo Yamato Trilhou O mesmo caminho Então é isso meus amigos Esse é o grande detalhe De porquê Kaido Tem toda essa força Qual o segredo Da sua força Ele começou Como um aprendiz E trilhou Toda a sua jornada Isso fica bem evidente Na sua apresentação Com todas as suas derrotas Capturas E tentativas De execução Obviamente Que a sua fruta Ajuda Tem mais segredos Por trás De Kaido Que passou Por experimentos Em Punk Hazard Para se replicarem Na fruta De Momonosuke Mas Yamato Vem forte Com todos esses genes E treinando Por longos 20 anos Contra o seu pai Que é um verdadeiro monstro É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa um like Até o próximo Valeu por assistir Fui Fui Tchau 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 Obrigado.